Desemprego Desemprego é um dos maiores flagelos da nossa sociedade. Afeta muitas famílias, principalmente neste momento, penso que acima de tudo é um dos grandes desafios dos nossos governantes, criarem estratégias e medidas que possam realmente suprimir estas taxas ou acessíveis de desemprego que nós temos neste momento. Saúde, considero a saúde muitas vezes a imagem que as pessoas passam dela não é aquela que eu sinto e que eu acredito e que a minha experiência tem demonstrado. Sinto que a saúde corresponde ou responde às necessidades dos diferentes cidadãos, tem respondido às minhas e às da minha família. Pescas. Pescas realmente é um dos grandes setores económicos primários, tem um potencial enormíssimo. nós temos cada vez que formar cada vez melhor os nossos pescadores, eles têm que ser dotados de conhecimento científico, não pode ser só o conhecimento empírico. Sinto que ainda há muito conhecimento empírico, o que é importante, mas é importante também criar mecanismos que se consiga pôr os nossos pescadores a terem conhecimento científico, porque desta forma penso que vão potenciar muito mais os recursos do mar. Laveura. Quando penso em laveura, penso sempre num peso tremendo na nossa economia, a quantidade de famílias que dependem da laveura. Penso que a laveura tem-se virado, dos últimos anos a esta parte, tem conseguido utilizar os meios científicos ao dispor para aperfeiçoar produtos, para garantir que nós, os açores, conseguem ter produtos competitivos a nível nacional, quer a nível do queijo, quer a nível do leite e outros derivados, penso que é um dos fatores determinantes na nossa economia. Belezas naturais. Bem, os açores são dos sites mais bonitos do mundo. Nós temos que cada vez mais vender isto. Este produto, que são as nossas belezas naturais, são únicas no mundo e a provar veio o concurso feito em Portugal das 7 Maravilhas, onde duas delas, se não têm erro, foram dos Açores. É preciso preservá-las, é preciso garantir a sua manutenção, ter os cuidados necessários, mas nós também precisamos de vender as nossas belezas naturais como um produto de qualidade. Impostos. Bem, os impostos neste momento são realmente, no meu entender, um dos aspectos que está a estrangular a nossa economia e o rendimento das famílias, segundo os nossos governantes, é um mal necessário, apesar de eu achar que há limites para tudo. Turismo. Ora, aí está, uma das áreas que eu penso que nós temos que realmente modificar as nossas estratégias a nível do turismo. Penso que o turismo não está plenamente explorado a nível dos nichos de mercado. Existem muitas áreas por explorar, existem muitos novos mercados que necessitam de ser promovidos, o destino Açores, para que a gente realmente consiga ter um turismo de maior qualidade e com mais pessoas, no fundo, e pessoas que realmente sejam mais valias, estes turistas têm que ser uma mais valia para os Açores, pelo aquilo que trazem, nomeadamente, nas suas devisas. Os Açores precisam da entrada de devisas externas e o turismo realmente é um mecanismo de excelência para o efeito. Tarifas aéreas. Bom, sem preços competitivos é muito difícil que as pessoas cá venham. Portanto, o turismo, as tarifas aéreas, as belezas naturais, isto tudo está muito interligado no sentido de que a gente, para vender as belezas naturais que temos, únicas, temos que conseguir que as pessoas cá venham. Para conseguir que as pessoas cá venham é necessário que hajam tarifas aéreas competitivas com o mercado atual. Neste momento isto não acontece. Apesar do esforço que temos sentido, em algumas áreas eu acho que tem sido muito pouco, era necessário ser muito mais dinâmicas de nível, porque sem isto vai ser muito difícil a gente conseguir promover o destino Açores, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Imigração açoriana. Bom, a imigração açoriana foi, e pelos vistos, ela começa outra vez novamente, com as dificuldades económicas da nossa sociedade, ou que a sociedade atravessa, ela começa novamente a ser uma realidade. Aquilo que eu penso da imigração é que nós temos de tomar cuidado para não saírem muitas das pessoas que cá teriam um contributo muito importante para o nosso desenvolvimento. De qualquer forma, o povo açoriano é reconhecido por um mundo inteiro como um povo trabalhador, como um povo cumpridor, e que se adapta muito bem nos locais de onde costuma ir. Primeiro, governação de Carlos César e Mota Amaral. Bom, eu quando penso na governação de Carlos César, eu penso sempre que os Açores entraram no século XXI com o Carlos César. Ele inovou, construiu, doutou, criou infraestruturas, nunca se esquecendo, no meu entender, dos meios e das pessoas socialmente mais desfavorecidas e economicamente mais desfavorecidas. Penso que esta foi uma vantagem. O desenvolvimento com o humanismo associado ao mesmo, e isto acho que ele fez um excelente trabalho por isto. Mota Amaral. Aquilo que eu recordo de Mota Amaral, e que Frize foi a aposta na agricultura, nomeadamente na lavoura, penso que é aquilo que me lembro dele desta altura. Também me lembro da sua conduta de fé e de homem cristão, que levou a que também os açorianos fossem reconhecidos como tal por um movimento de altura, através dos seus comportamentos e das suas atitudes, de um movimento muito forte a este nível, por parte de toda a sociedade. Educação. Bom, educação. Nós neste momento temos infraestruturas de topo a nível da educação. O que é que, no fundo, qual é o clique que é necessário neste momento da educação, no meu entender? É necessário criar políticas e medidas que motivem a classe docente. Porque sem elas, por mais instalações, por mais condições que se tenha, sem esta etapa totalmente motivada, é muito difícil que se quisermos dar o salto seguinte. O salto da qualidade, o salto para o futuro. Passando à última, economia açoriana. Bom, a economia açoriana, no meu entender, está assenta em cima de três pilares. No meu entender, não sou economista, sempre em cima de três pilares. Agricultura, lavoura, pescas e turismo. Como já falamos aqui nos três, é necessário explorar muito mais as pescas, mas é preciso explorar bem. E é preciso vender bem o nosso produto. A nível do turismo, nós temos que realmente melhorar muito para que a economia consiga depois sobreviver bem durante o ano com as devisas externas. A nível da lavoura, nós temos que continuar a inovar, a produtos novos, produtos de qualidade, que conseguimos competir com os mercados externos através da qualidade, não da quantidade, da qualidade. Os nossos produtos são únicos, pelo que eu acredito, que a nossa economia e que os Açores têm condições para elevar-se. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma